Bom dia pessoal, meus dez ouvintes, sempre apresentar a primeira palestra é esse problema, o pessoal está dormindo, não acordou ainda, não chegou e tudo mais, mas vamos lá, quem não veio vai perder a melhor apresentação sobre astronomia, ciência e ganhar uns insights interessantes sobre computação dentro da ciência amadora principalmente, que é a minha apresentação aqui que é sobre uma rede de busca de meteoros chamada Bramon, que é a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a sigla é em inglês, todas as siglas são em inglês, e o título é, revolucionando a busca por novas chuvas de meteoros, por que revolucionando? Porque a Bramon quando ela nasceu, ela nasceu como um fomentador de ciência amadora, como várias outras áreas da ciência amadora, como existem amadores em paleontologia, amadores em biologia, observadores de pássaro, essas coisas, e principalmente no nosso caso, amadores em astronomia, e a ciência em si começou com o amadorismo, a gente pode falar assim, no início era pura observação, as pessoas observavam o céu, observavam os fenômenos, observavam o que acontecia na natureza e tentavam buscar explicações para isso, naquela época, buscavam explicações esotéricas, sobrenaturais, e algumas vezes, explicações naturais, porém ainda não existia o método, existia o registro, mas ainda não existia o método científico em si. Essa observação foi evoluindo, as pessoas foram aprendendo a observar, aprendendo a registrar essas observações e a passar por gerações e gerações, até chegar no belo dia que se criou o método científico, que é aquele método que a gente vai captar as informações, coletar os dados, processar esses dados e chegar a uma conclusão que vai ser estudada e vai ser referendada por outras pessoas e vai virar uma teoria, vai virar uma lei, vai virar um fato científico. E no nosso caso da astronomia, é uma coisa interessante, porque se você for um paleontólogo amador, você tem que ir para um lugar onde tem um sítio arqueológico, alguma coisa assim, para procurar o objeto da sua pesquisa. Se você for um observador de pássaro, um botânico amador, você tem que procurar os pássaros, você tem que ir numa floresta, tem que procurar os seus objetos de pesquisa. No caso da astronomia, não. Aqui, dentro do estádio, por aquele buraquinho ali no céu, você consegue fazer alguma astronomia. O céu está para todo mundo, em todos os lugares do mundo, menos os lugares ficam completamente cobertos, mas aqui em Brasília, por exemplo, nesse período, é um excelente lugar para astronomia e o céu está disponível sempre. Por isso que a astronomia amadora é uma das ciências amadoras mais produtivas no aspecto de descobertas científicas relevantes e a mais difundida no mundo, pode-se dizer assim. Existem astrônomos amadores em praticamente todos os países do mundo, inclusive na Antártida, e todos produzindo algum tipo de ciência. E uma das coisas que as pessoas mais querem, no final das contas, seja por ego, seja por satisfação pessoal, é escrever o seu nome no livro Eterno da Ciência, ou seja, descobrir alguma coisa relevante e essa coisa relevante ficar registrada para o resto da história da nossa ciência como uma coisa descoberta por você, ou pelo seu grupo, ou pela sua comunidade, seja lá quem for. Porém, nós, astrônomos amadores, dispomos de equipamentos amadores. Nós não temos grandes telescópios como os grandes observatórios têm. No caso aí, é o LSST, que é um telescópio que deve entrar em operação daqui a alguns anos, que vai praticamente matar a pesquisa astronômica amadora em muitos campos, como busca de supernovas, busca de cometas, asteroides, fenômenos transientes, essas coisas assim. Esse telescópio vai praticamente eliminar a pesquisa amadora, mas não quer dizer que o amador não vai descobrir mais nada. Vai descobrir, mas vai ficar muito mais difícil. Então, temos que procurar áreas que não sejam simples para o profissional trabalhar, por algum motivo, né? E onde o amador pode contribuir de alguma forma. Então, por exemplo, aqui alguns exemplos que eu apresentei na palestra no ano passado também, que é observação de Júpiter. Os profissionais não têm o equipamento que passa 24 horas observando os planetas gasosos, os outros planetas do sistema solar, à procura de fenômenos que acontecem lá. Ah, esse caso aqui foi um impacto de um asteroide em Júpiter, que aconteceu em 2009. Foi registrado por esse astronômio amador, Anthony Wesley, que estava fazendo fotos de Júpiter para postar no Facebook. E deu sorte de pegar essa pluma negra aqui. Na verdade, ele pegou o impacto. Essa pluma negra foi o resultado desse impacto. E ficou famoso porque descobriu, ou registrou o impacto de um asteroide grande em Júpiter. Se esse asteroide tivesse caído na Terra, hoje não teria Campos Faro. Essa também foi uma descoberta interessante. Foi feita por essa menina chamada Harry Van Neckle. Ela é holandesa, se me lembro bem, ou dinamarquesa. Um país lá do norte da Europa. E ela estava trabalhando num sistema chamado Galaxy Zoo, que é um sistema compartilhado de pesquisa, que eles colocam as fotos das galáxias para você analisar. Você abre as fotos e classifica que tipo de galáxia é aquela. Tem um treinamentozinho, você faz. Como os computadores não conseguem fazer isso hoje, nem com inteligência artificial, eles distribuem isso para as pessoas. As pessoas abrem as fotos e veem. E ela descobriu essa mancha verde, que ninguém nunca tinha visto. Ou se alguém viu, imaginou que era um artefato de imagem, uma coisa assim. E não é, isso está lá. É uma nuvem de gás gigante no intergaláctico. Ela descobriu e hoje essa nuvem tem o nome dela. Ou seja, ela escreveu o nome dela naquele livro da ciência, através de uma pesquisa totalmente amadora. Tem o BOINC, que é um sistema distribuído de computação, que existem várias, centenas de pesquisas lá. A mais famosa é o Set Atom, que é a busca de inteligência alienígena através de sinais de rádio. Essa é uma nebulosa descoberta por um cara. Se imaginava que não existiam mais nebulosas simples de se descobrir nas imediações do nosso sistema solar, na nossa galáxia, e esse cara aí, que é o Junior McNeil, por um acaso, em 2003, tirando uma foto da região da nebulosa de Órion, descobriu uma nebulosa nova. Reportou para a União Astronômica Internacional, a União Astronômica Internacional validou, e hoje essa nebulosa tem o nome dele, Nebulosa de McNeil. Enquanto ela existir nos próximos milhões de anos, e a humanidade existir também, o nome dele vai estar lá registrado como Nebulosa de McNeil. Tem a busca de supernovas e asteroides, que são as buscas que o LSST vai complicar. Essa aqui é uma foto de uma supernova, aquele pontinho marcado ali é uma supernova, foi descoberto por brasileiros, por um grupo chamado Brás, que hoje ainda não existe, ele existiu há uma década atrás, mais ou menos, buscando supernovas, foram os maiores descobridores de supernovas do Brasil na época. Temos o SONIR, que é um observatório brasileiro. Hoje, no Brasil, nós temos dois observatórios fazientes, que é o OCA, do Leonardo Amaral, e o SONIR, que é o pessoal lá de Minas Gerais, o Cristóvão Jacques e outros colegas. Eles descobrem asteroides, descobrem cometas, e o objetivo deles é descobrir asteroides potencialmente perigosos para a Terra, aqueles que podem, por um acaso, nos acertar. Esse é um exemplo de um cometa que eles descobriram, e essa semana passada, eles descobriram um asteroide potencialmente perigoso para a Terra, que normalmente passa perto e existe um potencial de algumas, umas centenas ou milhares de anos, ele nos atingir. Todas essas pesquisas são feitas por amadores, não são profissionais, são pessoas como eu e você, que decidiram, de alguma forma, eu vou fazer um certo tipo de pesquisa científica e vou investir um pouco do meu tempo, um pouco do meu dinheiro e tentar descobrir alguma coisa. Essa aqui é uma representação artística, claro, todo mundo conhece, mais de uma coisa interessante que o Tasso Napoleão, Cristóvão e o Antônio Oliveira fizeram, que é com o telescópio amador, também, detectar o trânsito de um exoplaneta. Ou seja, com um telescópio simples, uma câmera simples, num local com iluminação razoável, de poluição luminosa, eles conseguiram detectar com muita facilidade um trânsito de exoplaneta. Há pouco tempo atrás, um astrofotógrafo muito famoso aqui no Brasil, chamado Carlos Paimbar, Kiko, o pessoal conhece ele como Kiko, com uma câmera DSLR normal, uma lente normal, também conseguiu detectar o trânsito de um exoplaneta, numa experiência que ele fez. Então, com um equipamento extremamente simples, você consegue descobrir um planeta fora do Sistema Solar. Existem grupos amadores fazendo isso hoje e descobrindo, de vez em quando, uma coisa ou outra. Mas, aonde eu quero chegar com toda essa parafernália, toda essa história? Que nós fazendo as nossas subbertas, no final das coisas, nós contribuímos com alguma coisa para novas conquistas da humanidade, para novas ciências, novas descobertas, no caso da nossa astronomia, e isso vai acabar ajudando os profissionais em áreas que eles não conseguem atuar com eficiência. No nosso caso da Abramon, nós começamos esse projeto, na verdade, nós começamos a tentar iniciar um projeto de busca de meteoros, de coleta de dados sobre meteoros, há muitos anos, há mais de 10 anos, em torno de 10, 11 anos. Mas, a gente só conseguiu efetivar o processo de criação da rede, em 2014, no final de 2013, 2014, quando alguns colegas entraram em contato, finalmente, com essas quatro redes aqui, que são redes que já existem hoje no hemisfério norte, que é a Edmon, que é a rede europeia, a Semet, que é da Europa Central, República Checa, principalmente, e o Kimon, que é do Reino Unido, e a Sonotaku, que é uma rede japonesa, que é a criadora da maioria dos softwares que fazem esse trabalho, que eu vou citar depois. Todas as outras redes usam os softwares hoje da Sonotaku, inclusive a gente, que é um software antigo, já está ficando obsoleto, mas que ainda tem uma certa eficiência. Nós usamos essas redes como referência para criar a nossa rede no Brasil, que é a Abramon. E por que a gente resolveu pesquisar meteoros? Por que? É um investimento extremamente baixo, assim, naquelas outras pesquisas que a gente mostrei, algumas você não gasta nada, você gasta só o seu computador para ficar olhando fotos de galáxias e de repente descobrir alguma coisa lá. Em outras, como a busca de asteroides, você tem que investir alguns milhares de reais para comprar equipamento, comprar câmera, fazer um observatório, automatizar tudo para ter uma certa eficiência. No caso dos meteoros, o investimento é muito baixo. Você, qualquer um com 400 reais, entra no nosso projeto e começa a produzir dados. Você pode usar qualquer computador velho que você tiver em casa, aquele notebook que não funciona mais, aquele desktop abandonado, um Core 2 Quadro que você ia jogar no lixo, você transforma em uma estação e usa. As câmeras são extremamente baratas, são essas câmeras de vigilância que você vê por aí, em qualquer lugar. Existem algumas especificações que você tem que seguir para comprar a sua câmera. Mas, por exemplo, tem câmeras no mercado livre hoje sendo vendidas a 40 reais. Então, você compra uma câmera extremamente eficiente, você capta dezenas de meteoros toda noite, por 40 reais. Você vai gastar em torno de 15 minutos por dia, analisando os dados que você coletou. E os resultados são garantidos, entre aspas. Por quê? Porque no hemisfério norte nós temos quatro grandes redes, redes amadoras. Temos algumas redes profissionais, temos redes da NASA, como o KEMS. E no hemisfério sul nós não temos nenhuma, não tínhamos nenhuma, praticamente. Tínhamos algumas estações do KEMS na Nova Zelândia, na Austrália, tinha uma rede australiana também. Mas nada muito grande, como as redes do norte. E se você pegar a lista de chuvas de meteoros da União Astronômica Internacional, a imensa maioria estão no norte e praticamente nenhuma no sul. Se você tem setecentas chuvas, estavam setecentas e poucas onde a gente começou, quinhentas estavam no hemisfério norte, o resto no hemisfério sul. Duzentas e poucas no hemisfério sul. E não existe nenhum motivo lógico para existir mais chuvas no hemisfério norte do que no hemisfério sul. A não ser a quantidade de gente procurando no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Então, a gente diz que os resultados são garantidos por quê? A gente tem um potencial de em torno de trezentas chuvas ou quatrocentas chuvas a serem descobertas aqui no nosso hemisfério sul. Como não tinha ninguém procurando, se você começasse a procurar, com certeza você ia achar. E nós começamos a Abramon. Essa aqui é um mapa de distribuição das nossas câmeras hoje dentro do Brasil. Está bem desatualizado. Hoje em dia tem mais umas vinte, cinco a trinta câmeras aí. A estação é relativamente simples. É uma câmera, uma placa digitalizadora dessas mais vagabundas que você encontra no mercado livre por quinze reais. Um computador, que eu disse que hoje é qualquer computador picareta. E o nosso banco de dados, que é onde a gente armazena os dados coletados por todas as estações. A estação é isso aqui, não tem nada de mais, um computador, uma câmera, uma célula fotoelétrica que liga e desliga a câmera quando anoitece e quando amanhece. E mais nada. E uma conexão com a internet, claro. Você tem que mandar esses dados para o nosso central. Só tem que quando nós começamos a nossa rede, nós éramos simples consumidores de tecnologia. Por quê? Por quê? Porque nós utilizávamos softwares estrangeiros, softwares feitos por outras redes. Nós utilizávamos conceitos utilizados por outras redes. Nós utilizávamos o banco de dados de outra rede, ou seja, os dados que a gente coleta, a gente guarda no nosso banco de dados. E guarda junto do banco de dados da Edmund, que é o banco de dados central, onde todos vocês mandam. E o banco de dados deles era muito mais eficiente, é ainda, muito mais eficiente que o nosso. Então, nós passamos esses quatro anos coletando dados como simples coletadores de dados. Nós não produzíamos a ciência em si, porque nós não tínhamos a tecnologia para fazer isso, não tínhamos o conhecimento ainda para fazer isso. E estávamos esperando coletar uma quantidade razoável de dados para dar o próximo passo, que é sair do status de consumidor de tecnologia para o status de provedor de tecnologia. Ou seja, nós usávamos sempre softwares gringos, alguns quase tão antigos quanto esse computador aí. Caros, não eram baratos, os softwares são relativamente caros para o padrão brasileiro. Para você usar o software da Sonotaku, você gasta em torno de 500 reais. Ou seja, não é barato. Existem as versões livres de softwares que também funcionam, porém, o software é de graça, mas o hardware para usar aquele software que é conjugado, você não consegue usar com outro hardware, é extremamente caro. Então, uma coisa compensa a outra, é melhor comprar o software da Sonotaku. Até que um belo dia, durante as nossas madrugadas, batendo papo, um colega chamado Marcelo Zurita, que não é esse aqui, resolveu fazer um vídeo ilustrativo, um vídeo ilustrativo, eu não consegui colocar aqui, que mostrava todos os meteoros no mapa do céu que Abramon capturou durante um ano. E, automaticamente, o software flotava um circulozinho dizendo a qual chuva pertencia àquela chuva. Então, imagina aqui que ele está em esfera celeste, de repente, vê um monte de meteoros aqui, isso caracteriza uma chuva. Aí ele circulava e dava o nome da chuva. E vai, o software fazia isso automaticamente. E, quando ele fazia isso, ele percebeu que, em um determinado dia do ano, aparecia um clusterzinho de meteoros, num cantinho, que não era circundado pelo software. Ou seja, não foi identificado ali uma chuva. Ele achou interessante, isso aqui pode ser uma chuva de meteoros. Não tinha nenhum embasamento científico para dizer que se era ou não, era só uma desconfiança visual. O pessoal começou a debater isso num grupo interno da Abramon. O pessoal ficava estudando essa área. E esse rapaz aqui, que é o Lauriston Trindade, cearense lá de Maranguato, resolveu fazer, ó. Eu vou estudar isso, vou pegar esses dados e vou descobrir se isso é uma chuva de meteoros ou não. O que que ele fez? Ele pegou a nossa base de dados e isolou todos aqueles meteoros. Eram centenas de meteoros. E com o caderno, na mão, foi plotando todos os dados orbitais de cada meteoro e fazendo uma comparação manual, fazendo uma série de cálculos manuais, para descobrir uma série de parâmetros da órbita, desse negócio. Num caderno do Ben 10, aguarda esse nome porque ele é interessante. Num caderno do Ben 10, da filha dele, ele pegou o caderno da filha, gastou dois cadernos do Ben 10 para fazer esses cálculos. Está aí o que a gente chamou de Ben 10 Encontrator. Foi esse método que ele usou aqui. Todo mundo lembra do seu Crayson, né? Então, foi baseado no Encontrator do seu Crayson mesmo. Então, ele fez todos os cálculos ali. Ali estão os meteoros que ele conseguiu isolar da primeira chuva de meteoros descoberta no Brasil. por uma pessoa fazendo os cálculos na mão. E, enquanto ele fazia a análise desses dados, ele descobriu outra chuva de meteoros. Ou seja, ele estava analisando os dados daquela chuva e conseguiu isolar matematicamente um segundo cluster, um segundo grupo de meteoros, que era uma segunda chuva de meteoros. Então, o que aconteceu? Abramon, por um acaso do destino, conseguiu descobrir de uma paulada só duas chuvas de meteoros de uma vez só, de uma forma visual acidental. Pode dizer que é uma forma totalmente acidental. apesar de ter sido usado todo um método, matemática, estudo e tudo mais, foi acidental porque elas foram descobertas por acaso. E foram as duas primeiras chuvas descobertas no Brasil. Na verdade, na América do Sul, foram as primeiras chuvas descobertas. Já existiam chuvas descobertas na Austrália e tudo mais, mas já fazia um ano que não se descobriu uma chuva no Hemisfério Sul e essas daí foram duas descobertas de uma vez só. Isso foi bastante impactante, por quê? Porque era um grupo, nós somos um grupo de amadores, existe algum outro profissional que trabalha com a gente, mas a descoberta foi feita exclusivamente por amadores. Foram amadores que coletaram os dados, amadores que fizeram a análise dos dados, amadores que fizeram a publicação dos dados e amadores que enviaram para a União Astronômica Internacional descobertas dos chumas e foram validados depois. Mas aí a gente pensou, poxa, se a gente tem um potencial de descobrir 300 ou 400 chuvas no Hemisfério Sul, e nós descobrimos só duas, se é um chuvisco no universo de chuvas, de meteoros. O que a gente vai fazer? Vamos automatizar esse processo. Aí a gente pegou o nosso colega Leonardo Amaral, que não é o seu Crayson, claro, que se dispôs, ele é um programador, trabalha, tem uma empresa que trabalha nisso, é membro da Abramon, é o dono do observatório do OCA, que faz busca de asteroides também, e ele falou, olha, eu quero aprender. Ele não sabia absolutamente nada sobre busca de meteoros, a gente tinha uma estação, fazia coleta de dados e tudo mais, mas não sabia nada sobre os cálculos de como determinasse uma chuva de meteoros, se existe ou não, como ela funciona, qual é a dinâmica da descoberta, qual é a matemática envolvida. Ele mesmo disse que ele não sabia nada. Ele entrou no grupo do pessoal que trabalhava com isso e falou, olha, eu quero aprender, porque eu vou automatizar esse processo, fazendo um software novo. O pessoal passou a documentação para ele, eles debateram durante um tempo lá, ele começou a criar um software para fazer isso. Esse é o rapaz, lá de São Paulo, e ele criou um software que ele chamou de Ben 10, Gradient Encontrator, versão 0.1, que é a primeira versão que ele fez. Esse software foi feito por um cara que não entendia nada de dinâmica orbital, de meteoros. Ele aprendeu tudo em um mês, um mês e meio, estudando, lendo artigos, pegando dicas que os colegas fizeram, o Logstone, o Carlos, o Marcelo, outros caras que trabalhavam com isso, ensinaram muita coisa para ele. E eu acho, particularmente, como ele não tinha nenhuma experiência nessa área, ele teve uma série de insights sobre como montar esse software, que provavelmente um cara que trabalha com isso há 30 anos, não teria. Aí, por isso, isso é uma revolução. Esse aqui é um exemplo do universo de pesquisa que a gente tem para um radiante. Digamos que você quer procurar um radiante que acontece. Eu não expliquei o que é um radiante de meteoros. Eu vou tentar explicar rapidamente. Digamos que você vê um meteoro no céu, riscando. Todo mundo já viu um meteoro aqui, né? Você vê um meteoro riscando o céu. Ele tem início em um ponto e termina em outro ponto. Se você traçar uma reta de onde ele terminou até onde ele começou e prosseguir, ele vai dar uma volta na bola da Celeste, esse círculo. Se você pega um segundo meteoro que passou aqui e faz a mesma coisa, uma hora as duas retas vão se encontrar. Se você tem um terceiro meteoro e esse terceiro meteoro se encontra, a reta desse terceiro meteoro se encontra no mesmo ponto do céu que esses dois, já tem três meteoros saindo do mesmo ponto. Se você consegue num determinado período de tempo, um, dois, cinco dias, no mínimo seis meteoros que saiam exatamente do mesmo ponto do céu, você tem um radiante. O radiante é esse ponto de onde aparentemente todos os meteoros saíram e quando você traça a reta do final dele, do começo dele pro final e aonde ele cruzou, é aquele ponto ali que é o radiante. Você tem um calhamaço de órbitas de meteoros como essa aqui e você tem que criar uma série de correlações matemáticas aí para que todas as órbitas sejam muito similares. Ou seja, se você pegar... Eu não sei se aqui tem um laser. Muito fraco. Se você tem essa órbita aqui, ela é completamente diferente dessa outra órbita aqui. Então, são meteoros que não são da mesma chuva. Agora, se você tem uma órbita... Opa! Voltai. Se tem uma órbita que passa aqui, uma segunda que passa muito próxima, uma terceira que passa muito próxima, uma quarta que passa muito próxima, eles muito provavelmente são partes de uma chuva de meteoros que foram geradas por um corpo que passou ali no sistema solar em algum momento ou ainda está lá passando de vez em quando, vai deixando detritos e esse detrito dentro da atmosfera e faz a chuva de meteoros. Aquele universo de pesquisa ali é absurdamente grande para você fazer ele manualmente. Mesmo, enfim, computacionalmente, ele é muito complexo. Então, ele fez o primeiro software, funcionou. Para testar, a gente pegou chuvas de meteoros que já existiam no catálogo da União Astronoma Internacional, validamos essas chuvas, ou seja, a gente redescobriu a chuva, colocamos os dados, ele pegou os meteoros que a gente tinha e redescobriu aquela chuva. E o interessante é que o software, dentro dos dados da União Astronoma Internacional, essas órbitas têm um certo grau de erro. O software que ele desenvolveu diminuiu esse erro dentro dos meteoros que a gente colocou para o software analisar. Então, ele era mais preciso do que os cálculos manuais que eram feitos antigamente para descobrir essas chuvas. Como eu te falei, o universo de busca era absurdamente grande. Por exemplo, se você tem uma órbita, tem 400 órbitas de meteoros, tem que correlacionar 10 parâmetros dessas órbitas para que elas se encaixem dentro de uma chuva, se no mínimo você tem essas 400 órbitas, você vai ter 400 fatorial. interações que você vai ter que fazer dentro dessa base de dados para conseguir isolar 6 meteoros mínimos para caracterizar uma chuva. 600 fatorial, todo mundo sabe que é esse número absurdo aqui. Se você botar um computador, qualquer computador desses aqui, o mais potente que você tem aqui, coloque ele para fazer esses cálculos. Hoje, acho que ele termina daqui a uns 20 anos. Então, é praticamente impossível você usar um tipo de correlação normal para fazer esses cálculos. O que o pessoal fez? Eles começaram a pesquisar como criar um novo tipo de busca, ou então utilizar buscas mais eficientes para maximizar a pesquisa nessa área. Então, eles começaram a usar um tipo de agrupamento chamado esse DBScan, acho que alguns de vocês que já estudaram área de informática e estatística conhecem. Então, utilizando DBScan você consegue isolar possíveis clusters dentro de um universo grande de pesquisa e depois você trabalha dentro daquele cluster. O pessoal ainda conseguiu aperfeiçoar esse DBScan para um segundo novo método que torna ele bem mais eficiente. Esse é o Encontrator, no final das contas. Esse software aqui foi feito em Visual Basic, ou seja, não é nada extremamente sofisticado, não é uma coisa que você vai ter que rodar no supercomputador, nem gastar meses programando. E ele está sendo aperfeiçoado o tempo todo. Ele pega a nossa base de dados, analisa, gera um gráfico dos clusters possíveis utilizando aquela base de dados para aquele período que você determinou e isola os possíveis meteoros que estão ali e que formam chuvas. Esse negócio aqui é tão interessante que se você pegar toda a base de dados das redes que a gente tem e analisar, provavelmente a gente descobriu chuvas que os gringos não tinham descoberto na base de dados do Hemisfério Norte. Então nós pegamos como as bases de dados da Abramon, da Edelmon, da Sonotaku são públicas, ou seja, qualquer uma que pode pegar e analisar, que é outra característica da ciência feita por cidadão, que o pessoal chama de Simpsons Science, que é você gerar ciência e gerar ciência pública para qualquer um poder pesquisar dentro daquela área. Não adianta você dizer que tem uma rede de citizen science, se você coleta os dados, guarda na sua gaveta e só você ou só o seu grupo pode analisar. Isso não faz nenhum sentido. Então, no nosso caso, os dados são públicos, nós disponibilizamos para eles e eles disponibilizam para a gente. E o pessoal resolveu fazer algumas pesquisas dentro da rede, dos dados das redes mais antigas. E descobrimos várias chuvas de meteoros no Hemisfério Norte que eles não tinham descoberto dentro do banco de dados deles, com esse software. Então, usando a base da Edelmon, da Sonotaku e da Bramon, se você jogar lá os dados dentro de um determinado parâmetro, você fatalmente vai descobrir algumas chuvas. E foi o que a gente fez. A gente pegou os dados das outras redes, iniciamos a pesquisa dentro desse software e foram descobertas várias chuvas de meteoros. Aqui você tem um exemplo de dois clusters de chuvas que foram encontrados, A-B-O e O-H-D, são siglas de chuvas de meteoros, que o software descobriu. Então, está ali o nome, né? April, Battle, Fuel, Seedius e October e Drillis. São o nome dessas duas chuvas. Os softwares utilizam uma série de... uma matemática, tanto quanto complexa, para fazer isso. Uma das coisas que a gente fez ao longo prazo, foi a TakePoint. Vou passar essa parte que é meio chata, né? Uma coisa que nenhum software tem hoje, no mundo, implementado. Se tiver, é segredo interno das outras redes, que nem todas as redes de busca de meteoros são como a nossa. A Kems mesmo, ela é uma rede privada. Então, eles coletam os dados deles, eles não distribuem esses dados para ninguém e usam os nossos dados para validar os dados deles. Se eles têm alguma coisa semelhante a isso, é segredo. No nosso caso, não. Então, o Leonardo Amaral criou um troço chamado Paisão. É o quê? Quando você tem um cometa que passa no céu e deixa aquela nuvem de detritos, aquela nuvem de detritos, se passar por dentro da órbita da Terra e a Terra cruzar aquela nuvem, aquilo lá vai virar uma chuva de meteoros, fatalmente. Então, o pai daquela chuva de meteoros é aquele cometa, que a gente chama de corpo parental. O que o Paisão faz aqui é pegar as órbitas, uma média das órbitas da chuva de meteoro que a gente descobriu, joga no banco de dados da Uniósção Internacional e do JPL, lá da NASA, do Laboratório de Jato de Propulsão, que eles têm uma base de dados gigantesca de dados orbitais de asteroides e cometas, e tenta descobrir qual é o corpo parental daquela chuva de meteoros. Ou seja, a gente descobriu uma chuva de meteoros hoje. A gente tem os dados orbitais daquela chuva. A gente joga no Paisão e o Paisão te diz, olha, essa chuva de meteoros pode ser desse asteroide ou desse cometa. Isso é um negócio interessante porque se você vai na base de dados de todas as chuvas de meteoros da Uniósção Internacional, a imensa maioria não tem o corpo parental. E todas as chuvas que a gente descobriu, a gente mandou, acho que 30%, 40% das chuvas têm no mínimo um corpo parental sugerido, algumas mais de um corpo parental sugerido, graças a esse método criado aqui que ninguém nunca tinha pensado antes em implementar. Pelo menos não que a gente saiba. O malandrão é outro método que o Amaral tem e criou, que o pessoal que trabalha com isso criou junto com o Amaral, que é fazer uma malandragem para te mostrar graficamente a óbita do objeto do sistema solar. Isso aqui é a óbita de uma chuva que o malandrão criou. Você vê que todas as óbitas se assemelham bastante, eles têm a mesma inclinação orbital, a mesma excentricidade, mais ou menos no mesmo período, e cruzam a óbita da Terra ali mais ou menos no mesmo tempo. Então o malandrão te dá uma visualização da óbita que os outros softwares não dão, ou nem imaginaram ainda. Quais foram os resultados desse processo? Ou seja, ele começou mais ou menos no início de 2017 e vem até hoje, né? Mas teve o ápice lá para junho de 2017. Que nós, da Abramon, submetemos até ontem 127 novas chuvas de meteoros para o nosso nome internacional. E essas chuvas foram submetidas graças à criação de novos métodos de busca de radiantes, métodos cinéticos. Como você registra uma chuva de meteoros? O que é responsável sobre isso? Então você tem os dados orbitais, esses dados são enviados para lá, eles analisam esses dados, vêem se está tudo correto, se estiver correto eles colocam numa tabela que eles chamam de pro-tempore, ou seja, está ali esperando você publicar um artigo científico em alguma revista, algum jornal, que mostre o método que você usou para determinar se aquela chuva existe ou não. Então nós submetemos, a União Astronômica analisou, viu que os dados estavam corretos, ou seja, não tem nenhuma inconsistência ali, e a gente está em vias de publicar o artigo sobre essas descobertas aí, sobre essas 127 chuvas. Aí você pensa, pô, mas o que tem 127 chuvas? Será que é grande coisa? Antes de ontem, umas duas semanas atrás, existiam 819 chuvas descobertas na história da astronomia mundial. desde que se começou a pesquisar chuvas de meteoros. 819 chuvas, incluindo as nossas. Teve outro colega americano do Camps, que publicou mais um monte de chuvas, muitas chuvas saíram porque foram invalidadas por tempo, mas no universo de 819 chuvas, na história, você em um ano publicar 127 chuvas, é um negócio absurdo. Uma rede que não era nada, que ninguém conhecia, que começou do zero, feita basicamente por amadores, hoje é dona de mais ou menos 15,5% de todas as chuvas descobertas na história da astronomia. Em 15 meses, praticamente. Ou seja, é uma coisa absurda. A gente sabe que ainda existem mais de 200 chuvas a serem descobertas. A gente tem que coletar dados para descobrir essas chuvas. Então, isso é só o nosso começo. O que eu queria mostrar para vocês no final das contas dessa apresentação é que você, qualquer um aqui, não precisa ser um especialista em uma determinada área para fazer ciência usando o seu cérebro, usando o seu computador, usando a sua casa, usando o seu tempo. Basta você querer. Por exemplo, nós da Abramon, há 4 anos atrás, não tínhamos absolutamente nenhuma experiência em busca de meteoros. Tínhamos a vontade de aprender, tínhamos o pessoal disponível, tínhamos um certo tempo para investir e uma mixaria de dinheiro, cada um 400, 500 reais, para investir nessa pesquisa. Criamos um grupo e, hoje, somos um dos grupos que mais descobriram chuvas de meteoros na história da astronomia. Apesar de não ser reconhecido, mas é uma coisa que, para a gente, traz muita felicidade. Porque o nosso objetivo era esse. Era preencher essa lacuna de chuvas de meteoros que existem no hemisfério sul. A gente começou a preencher essa lacuna no ano passado, estamos continuando agora e pretendemos continuar durante mais alguns anos até que a gente consiga, pelo menos, igualar a quantidade de chuvas que existem no nosso, no hemisfério sul. E o interessante é que pessoas que trabalham com software, como a maioria de vocês aqui, como eu também já trabalhei há muitos anos, são capazes de, em ciência, criar inovações extremamente relevantes, como foi o encontrator aí, que é uma coisa que o mundo inteiro está curioso para conhecer, dessa área de meteoros. A gente já passou algumas informações para eles, mas está todo mundo louco para colocar a mão nesse software, porque, quando colocarem, vão descobrir quais foram os métodos que o Leonardo e os outros colegas criaram para descobrir essa chuva de meteoros dentro desse software e essas inovações. Então, se você gosta de paleontologia, você pode ir lá para o campo, cavucar um buraco, descobrir um fóssil legal, ou, de repente, você pode ter uma ideia muito bacana e criar um software de simulação, criar um software de busca, criar um software de estatística, de pesquisa, que vai ajudar essa área de ciência a descobrir novas coisas, a fazer novas descobertas. na biologia, na matemática, na física, a parte de software é uma parte interessante porque, mesmo você não sendo um especialista naquela área, você pode contribuir muito para o desenvolvimento dessa área. e eu encontrei, então, foi exatamente isso, foi um software que, no final das contas, revolucionou a busca de meteoros. Eu sou o Marcelo Domingues, da Abramon, também faço parte do Clube de Astronomia Brasília, como o Adriano está ali também. E tem uma última coisinha aqui, a Abramon, ela é uma iniciativa particular, privada. Não tem nenhum incentivo governamental, muito menos institucional, de universidade e tudo mais. Somos todos pessoas normais. E nós estamos fazendo uma campanha, agora, para levar o Laurisson Trindade, que foi aquele cara que fez a primeira descoberta da chuva, no cadernal, para o IMC 2018, lá na Eslováquia. No ano passado, ele foi na Sérvia, para o IMC 2017. O IMC é o International Meteor Conference, que é a maior conferência do mundo sobre essa área de pesquisa, que é a pesquisa de chuvas de meteoros e meteoros. O ano passado, ele foi apresentar nossas primeiras 20, 22, 23 chuvas. Apresentou a Abramon, que ninguém conhecia a nossa rede, ninguém conhecia só de falar por e-mail e tudo mais. E esse ano, nós estamos tentando levar ele novamente para ele fazer a apresentação desse software, passar esse software para as pessoas conhecerem, divulgar os métodos. E, para tanto, a gente está fazendo uma vaquinha na internet, claro, né? Porque todo mundo sabe que ninguém tem dinheiro para bancar uma viagem dessa, assim, do nada. Então, nós estamos fazendo uma vaquinha. No ano passado, a gente fez, a gente conseguiu arrecadar o suficiente para mandar ele. Esse ano, nós estamos fazendo também, já estamos em 35, 40% do valor que a gente precisa. E, se vocês quiserem contribuir, se alguém quiser fazer uma divulgação ou qualquer coisa, é só entrar no site da vaquinha, vaquinha.com.br, ir lá procurar por Bramon. Você vai encontrar a vaquinha anterior, vai encontrar a vaquinha desse ano. E, qualquer 10 reais, a gente agradece. Agradece. É basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Alô? Vocês fazem as contas fazendo aqui em círculos com certo raio, certo? Oi? Não, agora. Vocês fazem as contas ouvindo aqui em círculos. Ah. É, então, tá ouvindo melhor agora? Sim. Vocês fazem as contas ouvindo aqui em círculos. Por que ele tá falhando comigo? Segura embaixo. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar outra. Eu vou pegar outra. Acontece. Parabéns. É. Bom top. Foi. Tá bem aqui pra frente. Isso. Isso. Sim. Já procuraram universidades para fazer isso? Para interagir com vocês? Podem ser um tipo de problemas que podem funcionar como, por exemplo, Iniciação Científica para estudantes de graduação e coisas do tipo? Sim, já. Existem colegas que têm contato com o pessoal da USP, que se interessaram bastante por esses métodos e eles já estão trabalhando nisso, em forma de aperfeiçoar essa matemática para acelerar o processo, criar novos métodos também dentro desses nítulos. Esse método DB Scan é um método muito conhecido, não é uma novidade. Ele é uma coisa que é bastante documentada e tudo mais. O que o pessoal fez foi introduzir ele nessa área com algumas modificações que aceleraram e melhoraram, porque ali dentro, quando você gera um... Você tem um meteoro aqui. Quando você gera um raio ali, você está dizendo que o que tiver dentro daquele raio, de vários parâmetros, está dentro da sua área de pesquisa. Então, daquela área que você deve isolar. Então, você pega essa com essa com essa e você determina também daquele raio e tudo mais. Esse é um método comum, padrão. Mas, quando você aplica numa área nova, ou quando você faz modificações para ele melhorar a essência dessa sua área que já é conhecida, aquilo lá é um campo extremamente fértil para publicações, para trabalhos de iniciação científica. Eu mesmo tenho por mim, e apesar de eu não ser da área acadêmica, não ser da academia, que esse trabalho da Abramon, desde 2014 até hoje, já rendeu algumas dissertações de mestrado e tudo mais de pessoas que pegaram a nossa área e se lixaram para fazer um estudo. Mas, por exemplo, essas descobertas aí e todo esse método criado, eu imagino que ali tem capacidade de sair no mínimo umas duas ou três teses de doutorado, algumas dissertações de mestrado e centenas e centenas de trabalhos de graduação. Cara, eu quero dizer, muita coisa. E se vocês tiverem conexão com o pessoal da universidade, vocês passam até acesso, por exemplo, ao Cluster Davis. Exato. E os alunos podem colher dados na própria universidade também? Pode, pode. Então a coisa pode aumentar rápido. Aqui mesmo na Universidade do Brasil, a gente está com uma parceria com o Instituto de Física, com o professor Leonardo. A gente vai instalar câmeras no Observatório da UNB. E o meu objetivo, o nosso objetivo, na final das contas, é que a academia brasileira faça esse trabalho que a gente está fazendo, ou então ajude nesse trabalho que a gente está fazendo, para que eles publiquem esse resultado. Para mim, não faz sentido nenhum eu ir lá no Astrophysics Journal e publicar um negócio desse, que para mim não vai valer nada. Eu não vou ganhar nada com isso. Eu sou servidor público. Agora, para um cara que está fazendo um mestrado, está fazendo um doutorado, um aluno de graduação, que publica um artigo desse num jornal de impacto, como o Astronomical Journal ou outra coisa desse tipo, é salto gigantesco para a carreira dele. Até porque, por exemplo, esse encontrito, quando ele for publicado, a quantidade de citações que ele vai ter vai ser absurda. Todo mundo que for publicar alguma coisa relativa à chuva de meteoros, dali para frente, vai citar esse artigo. Então, imagina o impacto disso para a vida acadêmica de um pesquisador que trabalha com isso, ou que trabalha nessa área, e publique uma coisa dessa. Então, o nosso objetivo é que a academia se interesse também por esse assunto e trabalhe com a gente. E se vocês tornarem o código open source, fica mais fácil ainda de desenvolver rápido. Esse trabalho que o Amaral fez foi totalmente amador também. Não que tenha sido um trabalho mal feito, mas foi um trabalho feito por amor mesmo. Ele parou um dia, não quer automatizar esse negócio, sentou lá na cadeira dele nas horas vagas, gastou um monte de tempo que ele tinha e desenvolveu esse software. Não tinha nenhuma pretensão de fazer um sistema open source, um código aberto, em algum servidor, uma coisa assim, porque era um trabalho dele de diversão. Mas nada impede que, por exemplo, a universidade, a UNB, a Unicamp, a Católica aqui de Brasília, que tem áreas de informática bem desenvolvidas, peguem um projeto desse, façam um projeto de iniciação científica, recrie esse software do zero, tornando ele mais eficiente e open source para qualquer um utilizar. Como eu disse, a nossa rede, ela tem a principal característica de ser aberta. Tudo que a gente cria, a gente quer que as pessoas usem e que outras redes usem também. E a gente quer usar as outras redes também, que também tem a mesma filosofia. Então, esse software, a gente não abriu ele ainda porque ele ainda está em certo desenvolvimento e a gente vai publicar o artigo dele antes de liberar. Mas acho que até o final desse ano ele está livre de qualquer um usar. meu nome é Júlio, eu sou do GDF, que é executor público. Nós brasileiros, cidadãos comuns, não temos muito ainda desenvolvido o hábito das contribuições, das doações, os americanos e outras culturas têm isso mais arraigado. Eu sempre fui assim, mas nos últimos anos para cá eu resolvi mudar, entendeu? E sempre que tenho uma oportunidade, é um assunto relevante como de vocês. Eu contribuo e me apaixonei por astronomia recentemente. Sou contribuidor do site do Claudio Sacani, né? O Space Day, que eu acho barato. Acompanho às vezes as lives lá do Sonir, é muito legal. E até assistente do Claudio lá, um dia que fizeram a vaquinha lá, porque ela fazia monitoramento todo o celular, não tinha um notebook. Fui lá, botei cinquantinha lá na vaquinha dela. Então pode falar para o camarada aí que eu vou botar minha cinquantinha. Patrocino também o Quantum Gisca. A gente gosta, né? Abrir a boca... Ah, receber a gente gosta. Mas na hora de tirar dezinho, gasta dez na cachaça, no boteco, mas não contribui com a galera que está ralando aí, né? Produzindo com softwares aí já. De fato, muito bacana, tá? Só fazer esse registro e estimular a galera aí. Ó, galera, vamos aí. Os caras estão ralando aí. Ciência é um trabalho... Tem uma frase que eu gosto muito que diz que não existe nada mais forte do que o coração de um voluntário, entendeu? Então a galera faz isso por amor, tá? Vamos lá, vamos contribuir. Pode falar para o camarada que eu vou botar minha contribuição aqui na vaquinha. Nossa questão, tá? Beleza. Eu sou palestrante, hoje à noite eu vou estar aqui. Galera, quem quiser, tem que saber de geoprocessamento, mapas online, tudo free também, software livre, publicar os mapas de vocês, de sites. Hoje à noite, sete horas, dá um aí, tá? Um abraço. Pois é, isso é interessante porque a Abramon, ela não tem financiamento nenhum, zero, absolutamente nenhum. Todos os nossos custos são providos pelos operadores. Agora a gente finalmente criou uma pessoa, uma entidade de pessoa jurídica, para manter a rede, porque alguns convênios que a gente vai ter que fazer no futuro, com universidades, com escolas, essas coisas, necessitam de uma personalidade jurídica. Então a gente criou o CNPJ agora. Isso vai gerar despesas, porque a gente tem despesas de contador, nós do Clube de Astronomia aqui de Brasil sabemos disso, é uma coisa complexa. e nós vamos ter que ter a ajuda do pessoal. O pessoal do Abramon contribui sempre, eles sempre ajudam quando podem, mas não são todos que podem. Então qualquer ajuda que vier para esses projetos assim, é sempre bem-vinda. Desculpa, já que você falou questão de pessoa jurídica e tal, rapaz, eu tentei, de todas as formas, vezes a gente trazia para a Câmara uma mulher que é uma construtora, e ela faz oficinas aí pelo Brasil, dizendo o seguinte, o Governo Federal, isso vale para todo mundo, tá gente, tem verbas para diversos ministérios. Agora nós estamos em um ano eleitoral, um ano meio complicado, mas é o seguinte, tem verba e não tem projetos para poder usar essas verbas. Então, por exemplo, você estaria vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, não é verdade? É um trabalho, poxa, de segurança, né, de segurança planetária, vamos colocar assim, não é verdade? Então, depois a gente pode até conversar, vocês que já estão engajados aí, sabe? Muitas vezes a gente não sabe que existe, ah, não vou mexer com o Governo não. Realmente a gente fica um pouco desanimado, mas eu conversei com um cara de Minas, onde eu conheci o trabalho dela, e ele tem uma fundação lá, certo? Ele falou, olha, minha esposa montou um laboratório de informática, usando esses programas, esses projetos do Governo, sem ter que passar pelo Prefeito, sem ter que passar pelo Deputado, entendeu? Uma coisa que ela fez, ele montou isso online, quer dizer, às vezes a gente não sabe que existe essas vias de crédito e ninguém usa, e obviamente o Estado, às vezes, ele não, obviamente não, muitas vezes o Estado não divulga isso, né? E aí vira o orçamento do ANCAI na Caixa Comum e ninguém usou e ninguém fica usando, entendeu? E é isso que eu queria falar para vocês, obrigado. Pois é, aqui no GDF mesmo a gente tem a FAPDF, que tem o dinheiro para gastar e às vezes não gasta porque não tem projetos apresentados. O problema da área amadora é que no final das contas a gente compete com a área acadêmica, e muitas vezes quem comanda a distribuição dessas ervas é a área acadêmica. Então a área acadêmica não quer ceder nada para os amadores, no final das contas. Isso acontece, não por discriminação e tudo mais, porque eles têm... É... É... Aham... Pois é... Então... Tem um GDF aí para vocês poderem... Pois é... Aí o que a gente faz, na verdade, são parcerias com a academia, para que a academia capte esses valores e aplique na nossa pesquisa, né? A gente está fazendo isso já tentando implementar isso em alguns lugares. E aí... E aí... E aí...